Olá, meu aluno, minha aluna que me assiste. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos a mais um vídeo aqui, a mais uma dica com o professor Ronaldo Bandeira, o seu professor de legislação de trânsito. Bom, Bandeira, qual é a outra dica, qual é o outro ponto importante que você considera para a minha prova? Bom, para a sua prova da Polícia Rodoviária Federal, que com certeza vai ter um assunto que vai tratar desse tema, é o assunto de retenção do veículo. Vamos entender o que seria a retenção do veículo? Essa medida administrativa tão aplicada por nós no dia a dia, né? Então, inclusive, por que ela vai cair na prova? Porque a gente trabalha com ela o tempo todo, né? A gente o tempo todo está aplicando essa medida administrativa. As infrações de trânsito, muitas preveem essa medida administrativa. Bandeira, e qual é o principal objetivo da retenção do veículo? Qual é o principal objetivo da retenção do veículo? Bom, o principal objetivo é sanar a irregularidade no ato. É isso mesmo. Sanar a irregularidade no ato. Exemplo. Cinto de segurança. Você aborda um condutor sem cinto de segurança. Você lava o auto de infração, lava a atura do auto de infração, verificar a infração pelo agente da autoridade a poder dever, ou seja, não cabe a ele fazer a discricionalidade, é um ato vinculado, não discricionário, é um ato vinculado a partir do momento que ele observa a infração. Então, ele tem que lavrar o auto. Ponto 1. Ponto 2. Então, colocou, lavrei o auto, coloquei o cinto, sanei a irregularidade. Bom, agora vem um grande problema. Porque você vai perceber, no caso concreto, diante das atitudes, você vai ver que existem alguns casos que não podem ser sanados no momento. Existem algumas infrações que não podem ser sanadas no momento. Exemplo. Sanadas no momento, no ato da infração. Exemplo. Vou te dar dois exemplos. E de forma genérica. Essas irregularidades podem ser tanto uma irregularidade no veículo, quanto uma irregularidade no próprio condutor. Vamos começar de baixo para cima? Vou botar aqui um e aqui dois. Se a irregularidade for no condutor, é mais fácil. Exemplo. Um condutor embriagado. Se o condutor estiver embriagado, como é que eu sando a irregularidade? Trazendo o outro condutor sóbrio. Se eu tenho um condutor embriagado, eu apresento o condutor sóbrio. Se eu apresentar, libera-se o veículo. Por exemplo, infração de alcoolimia. Artigo 165 ou o 165-A, que é a recusa administrativa. Apresentei um condutor sóbrio, libera-se o veículo. Não apresentei bandeira no condutor sóbrio. O veículo vai para o pátio. O veículo vai para o pátio por meio da remoção do veículo, que é uma outra medida administrativa, uma outra espécie de medida administrativa. Mas, quando a retenção não puder ser salada no local, remove-se o veículo para o pátio. Pode ser público ou particular. Bandeirinha? Beleza, entendi. Agora, se a irregularidade for no veículo, o agente da autoridade de trânsito vai verificar duas situações. Se aquela irregularidade apresenta risco ao cenário viário ou se não apresenta risco ao cenário viário. Então, aqui. Se apresenta risco ao cenário viário. Apresenta risco ao cenário viário. Cenário viário. Ou se não apresenta risco ao cenário viário. Risco ao cenário viário. Bom, bandeirinha? Entendi até aqui. Vou botar aqui A e aqui B. A e B. Vem aqui do outro lado comigo. Vamos continuar aqui desse lado esquerdo. Ah, bandeirinha, por que tu não começou aqui? Porque eu quis começar ali. Vamos lá. Se ele apresenta risco ao cenário viário. Se ele apresenta risco ao cenário viário. Que é o caso A. Vamos continuar aqui. Se ele apresenta risco ao cenário viário. Se apresenta risco. O que eu vou fazer? Eu vou remover. Vai ter a remoção para o pátio. Remoção para o pátio. Que pode ser público ou privado. Por exemplo, aqui na minha delegacia. Ele é privado. Ele é credenciado. Depois eu explico mais sobre isso. Então, risco. Se apresentar risco, eu vou remover esse veículo pátio. Ok? Se não apresentar risco, bandeira. Ó. Exemplo aqui. Um carro em mau estado de conservação. Eu tenho, por exemplo, um veículo que está com quatro pneus carecas no dia de chuva. Você acha que tem condições de um agente da autoridade de trânsito liberar aquele veículo? Um veículo com farol, por exemplo, sem farol, à noite. Tem como liberar? Não tem. Então, são hipóteses, no caso concreto, que não tem como liberar. Agora, por exemplo, caso B. O veículo não apresenta risco. Não apresenta risco ao cenário viário. Ao cenário viário. Bom, se eu não apresentar risco ao cenário viário... Vamos continuar aqui do outro lado? Eu vou apagar, ó. Vou continuar aqui. Se eu não apresento risco ao cenário viário, o que vai acontecer, bandeirinha? Você vai ter a seguinte atitude. Você vai recolher o documento. Vai ter o recolhimento... Você vai recolher o recolhimento do CRLV, que continua sendo, sim, um documento de porte obrigatório. Já vou explicar caso ele não esteja portando, o que vai acontecer. Por isso, o asterisco. Então, ele vai ter o recolhimento do CRLV assinalando o prazo. Lando o prazo para regularização. Para regularização. Depois eu falo sobre esse prazo aqui. Regularização mediante contra recibo. Mediante contra recibo. Mediante contra recibo. Você vai dar um recibo e aquele condutor vai recolher. E aquele condutor vai sanar a irregularidade. Por exemplo, aqui no DPRF tem o Manual de Procedimento Operacional. São cinco dias úteis. Exemplo. Um conjunto de um veículo com 12 pneus. Um deles só está careca no dia de sol. Dá para liberar? Dá. Dá para liberar. Beleza, bandeira. Nessa hipótese, eu libero recolhendo o CRLV, assinalando o prazo para regularização. Aí o que pode acontecer? Ele pode voltar ou não retornar. Caso ele retorne para a vistoria dentro do prazo, para a vistoria no prazo e esteja tudo ok, beleza. Fida que serve. Claro que ele já foi autuado lá atrás pelaquela infração que ele cometeu. Mas se ele retorna à vistoria, eu devolvo o documento a ele, que foi recolhido. Eu devolvo o documento a ele. Não necessariamente é o mesmo policial, tá? Mas você devolve o policial para o vistoriar e verificar que está ok. Devolve o documento para ele. Agora, e se ele não retorna? É um filho da mãe. Se ele não retorna no prazo? Se ele não retorna no prazo, eu tenho dois consecutários hoje. O primeiro é uma restrição administrativa nesse veículo, no renovando o veículo. E mais, você vai ter a infração do artigo 195. Para quem não lembra, é desobedecer as ordens do agente da autoridade de trânsito, que pode ser por meios de gestos e sinais, pode ser por meios escrito e pode ser por meio verbal. Então, nessa hipótese aqui, você está desobedecendo a ordem por escrita. Então, se você não retorna no prazo assinalado pelo agente, você está desobedecendo as ordens do agente de trânsito. Portanto, é um consecutário legal. Bom, bandeira, tranquilo, entendi. Mas você me falou aqui que caso ele não esteja portando sem relivio, eu posso tomar a mesma atitude? Pode. O que vai acontecer é o que nós chamamos de um recolhimento abstrato. Recolhimento ficto, tá? Como assim, bandeira, recolhimento abstrato, um recolhimento ficto? Quando o agente da autoridade de trânsito, obviamente, tiver sistema, tá? Deixar claro, continua sendo um documento de posto obrigatório? Continua, CLV e documento de habilitação, isso em sentido lato. Mas, caso o agente da autoridade de trânsito tenha sistema e aquele condutor apresenta, por exemplo, equipamento obrigatório que está em desacordo, mas apresenta condições de segurança, você pode liberar o veículo recolhendo fictamente aquele documento. Recolhimento abstrato, recolhimento ficto. Beleza? Então, mesmo os procedimentos. O que vai mudar é que o agente da autoridade, o condutor, infrator, ele vai retornar, só que não vai voltar o documento dele, porque o documento não foi recolhido originalmente. Ok? Mas não há nenhum óbvio no que tange à mesma aplicação. Bandeira, quero aprofundar esse assunto. Tem mais coisa? Muito mais coisa. Daqui a gente aprofunda muito mais coisa. Se você quer aprofundar o assunto, se você quer aprender mais legislação de trânsito, se você quer estar top, ó, até a prova, você vai clicar aqui. Você vai clicar aqui e eu vou te levar até o sucesso. Vou pegar a sua mão e vou te levar até o gabarito da sua prova. Clica aqui, porque aqui no ronaldobandeira.com, no meu site, no Ninho das Águas, no Trânsito Avançado, na Turma de Leis, aonde você estiver no meu site, você vai estar bem. Hoje o Ninho das Águas é o maior curso de legislação de trânsito do Brasil, o maior grupo de legislação de trânsito do Brasil. Não se esqueça ainda, você tem o meu livro de mil questões comentadas pelo Alphacom, pela editora Alphacom. Não perca essa oportunidade de estudar. Eu quero muito você comigo, porque aqui nós somos uma família no Ninho das Águas, no ronaldobandeira.com. Clica aqui para eu te levar até o sucesso. Grande beijo a todos e até a próxima dica.